Todos os galos cantaram, todas as chuvas caíram, todos os gatos brigaram, outros os ovos fingiram, todas as camas rangeram, seu corpo no sol dormia. Ao lado meu fervilhado, a madrugada tão grande, sem saber se me acordar, ou se eu me for sonhar, mas que você sonhar, mas no seu sonho me aprecer, ter com você uma barra, um leito que se ilumina, como a fogueira de mar. Aisem, 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 Aisem.